Confusão, carro recuperado, homem preso, confusão na central de polícia, Flávio Fernandes, 12h51. Ô Flavinho, confusão é essa Flavinho, como hoje é essa Flavinho, que é esse cara lá atrás? Olha ali, aqui é bem rapidinho, duas situações chegaram aqui na central de polícia, deixa eu contar primeiro essa daqui, foi esse jovem, preso agora há pouco no José Américo, com um veículo Uno Vivace, que foi roubado no último dia 29 no bairro de Manaíra. A polícia militar se deparou com a situação, decidiu fazer uma abordagem e descobriu que o carro é roubado. Ele foi trazido aqui para a central de polícia e está sendo apresentado aqui, neste momento, você que teve um veículo Uno Vivace roubado na região de Manaíra no último dia 29, pode procurar aqui a delegacia de flagrância da central de polícia. A outra situação vem dos águias, os homens do batalhão de mortos, que conseguiram prender aquele jovem ali na região do centro de João Pessoa, com ele essa quantidade aqui de crack, o flamenguista que está ali neste momento, estava lá no centro. Comandante, ele estava com a droga e o que é que ele disse? Boa tarde. Como sempre, eles negam a posse da droga, mas a gente bem atento ali no Policiamento Preventivo da Lagoa, nós identificamos eles e visualizamos ele escondendo a droga, como é de costume naquela área, eles traficam, mas eles não ficam com uma grande quantidade no bolso para livrar o flagrante, mas hoje ele deu azar, porque a gente observou ele e viu aonde ele escondeu a droga. Próximo a um poste lá, a gente foi lá e encontrou essa quantidade de droga. A gente tem passagem? Ele ainda, a gente não verificou ainda não, vai verificar isso aí ainda. Muito obrigado, viu? Parabéns. Augusto é? Sargento Augusto. Sargento Augusto, águia aí do Bep Motos, está com o companheiro John ali também, droga apreendida, está aqui o suspeito e tem aquele jovem que foi preso com esse carro roubado, viu, Erli? Dois por um, é contigo. Eita, a polícia vai para uma corrente, você volta com duas, né? Um sentado e outro, né? Aí arrependido, né? Doze e cinquenta e três, doze e cinquenta e três. Me dá a vinheta, me dá a vinheta.